Mais um vídeo do canal, grande negócio em pequenas propriedades Vocês vão acompanhar hoje aí nesse vídeo A gente, a parceria que a gente fez aí forte com o nosso vizinho e nosso amigo Edson Vamos plantar tudo as roças aí de capiaçu Vamos usar as ferramentas que a gente tem pessoal O que que é? A gente tem disponível uma junta de boi bem boa Uma junta de boi bem boa A tobata E o tratorito Para nós trabalhar Então fica ligado aí Desde o início Hoje nós estamos virando a terra aqui Mas vocês vão começar o vídeo aí com ontem A gente puxando o esterco aqui para a roça Então seja bem-vindo a esse canal Se não é inscrito, se inscreva no canal Já deixa aquele like E acompanha nosso trabalho aí Pessoal, temos essa esterqueira aí Que dá muito esterco aí Nós vamos levar para onde? Para a roça de capiaçu Que nós vamos plantar, pessoal Eu fiz uma parceria com um amigo meu aí Nós vamos plantar mais de 2,5 hectares De capiaçu Metade minha e metade dele Eu acho que agora nós vamos conseguir manter Pelo menos garantir o volumoso Para as vacas aí Então nós vamos fazer aqui um mutirão Vamos puxar de carreta de boi E de tobata Fica ligado aí É perigo sair alguma carga de esterco aí Pelo menos Não precisa dar conta em 2 dias Olha o esterco Não precisa ficar não Uma carretada de esterco aí E aqui é a roça Olha lá Tem uma pia Aí nós vamos levar para a capiaçu Olha Estamos indo Bota ela em primeiro aqui Deixo bem pouco acelerado Em primeiro Ela vai andando E eu vou Puxando com o garfo Aqui ó Carreirão Bem espalhadinho Só virar Pessoal Resolvi gravar aqui O áudio melhor para vocês Aí eu já estou voltando Da segunda carga Se não me engano Da primeira Que eu larguei E lá na frente Já está vindo A juntona de boi Do nosso parceiro Também carregado Com mais de 1 metro De esterco aí Na carreta Viu pessoal Olha os bois Chegam a vir Se encostando no outro Fazendo força Aí ó Puxamos 4 carretas Dessas de boi E 5 carretas Da tobata Deu muito Muito esterco Bastante esterco mesmo Pessoal Essa do meio Foi as carretas de boi Que ele largou Aqui é da tobata Do outro lado Da tobata Mais uma carreta Já é a terceira Da tobata Já foi duas Da carreta do boi Que temos aí Amanhã vamos lavrar Com os boi Aqui E depois passar o tratorito Para fazer os reis Vai ficar muito bom Aí pessoal Pessoal Só não trata Os bichos Quem não quer trabalhar Temos aqui O vizinho Cortou uma grama Muito bonita Muito boa Uma grama Tem até um pouco De tifo Misturado Aí que top Vamos lá para as vacas Estamos levando o feno Para os bichos E o tratorito De atrás Para nós Começar a fazer O plantio Do BRS Capiaçu Parece uma faca Cortando manteiga Até o começo Até alinhar Até alinhar E a terra está boa Está úmida Não está socada E a terra está O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi! Corre! Corre! A gente vai lá. Vamos. 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 Meu rapaz, sua camisa é do Neymar Júnior, né? Te mete Corre 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 ali já está pronto já para plantar já está enregado aí com tratorito pessoal quase finalizando a rocinha aí esse aí é o nosso parceiro a parceria da força do agro dessa terra aí vai sair bastante leite pessoal é daqui que a gente tira o leite é daqui que sai olha aí que gaúcho que está ficando o trem vamos arrastar aquele esterco agora para cá o moeirão atado nos bois vamos fazer o teste nos bois esses bois não precisa mais teste acho que vai ter que subir em cima do porrete atras te agarra compadre te agarra vocês acham que é bolachinha produzir leite tem gente que acha que o leite vem na caixinha olha o trabalho que tem por trás de um litro de leite aí pessoal tudo acabado toda a terra pronta amanhã vamos tirar as mudas enregado já tudo certinho amanhã a gente vai tirar as mudas e vamos e vamos e vamos estar plantando só que isso é para outro vídeo então se gostou desse tipo de conteúdo deixa nos comentários aí e vamos lá